A CIDADE NO BRASIL 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 É que estou à experiência. É o meu primeiro trabalho. E é o meu primeiro dia. E estou assim à experiência só com esta mesa. Sabe porquê que estou tão nervosa? Queria lhe pedir um autógrafo. Para quê? Não é uma cantora famosa. Não, nada disso. Boa tarde. Pode-me dizer as horas, por favor? Pô, sapato! Tão tarde! Por favor. Pô, sapato! Tanto tempo aqui à espera, mas ainda não apareceu. Dia todo para trabalhar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL PEOPLE GOTTA GET A BURNING THEY GOTTA GO AAAAAAAA 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 Já deve ser visto nos carnavais todos. Eu entrava sempre, ia sempre nas trupes à frente a abrir os grupos de dança. Então, o carnaval é só uma vez por ano, quem pode ser profissional de carnaval? A CIDADE NO BRASIL Por favor, ALMAI NICETO